Apoio Cultural, Lírios Garden e Doutora de Milson Rosa. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Ui! Claro que nem precisa mudar. Demais, hein? Boa noite, tudo bem? Olá, meu povo, senhoras e senhores, boa noite. Sobe o som, vai, DJ, sobe o som. Vou saber fazer o seu jogo, saber tudo do seu gosto. Música linda, romântica, hein? E nem chegou o mês de junho ainda, não é nem dia dos namorados ainda? E já tá todo esse romantismo? A equipe lá atrás deve tá muito apaixonada, não tá não? Boa noite pra você que tá se ligando na TV UP agora para me receber aí dentro da sua casa. Que bom, e a gente chega numa segunda romântica realmente. Olha que música bonita. E a gente sempre se esquece de tudo o que passou Eu sou romântica. Aliás, o povo latino é um povo muito romântico, né? Música, filme romântico me emociona, música romântica me emociona. Uma história de amor, então? Nem se fala. Não é verdade? Olha, uma super noite de segunda, um bom descanso pra você que já cumpriu com as suas tarefas do dia. E eu estou agradecida por estar mais uma vez aqui para comandar o programa, o programa local de maior audiência da cidade. Gente, não tem como. Tô assim, me achando. Tá bom, tá todo mundo comentando, falando. E você sente a audiência quando você sai da rua, né? Os comentários de alguma coisa que a gente fez. A nossa gincana maluca aí, ó, tá dando o que falar, viu? A nossa gincana maluca da sexta-feira, nossas convidadas esses dias lá no Dia Internacional da Mulher, né? Arrasaram aqui na gincana maluca. Arrasaram. Ai, Marta, como você é gentil. Então, tá muito bacana realmente. Eu quero agradecer a toda a audiência da cidade, da região, pessoal da internet que nos ouve, que nos assistem pelo site da TV. Todas as audiências são bem-vindas, né? Todas as classes sociais, todas as raças. Eu sempre falo que no programa da Marta, as diferenças se encontram. Tô feliz demais. Que a sua semana seja maravilhosa, com muito trabalho, com boas realizações. Que o cansaço não te domine, que o estresse não deixe você mal-humorado. Então, vamos começar com alegria, porque foi preparado, foram preparadas muitas coisas legais para hoje. Diz aí, Silvinho, o que que temos, então? Olá, Marta Costa. Hoje é segunda-feira, dia 16 de março. No programa de hoje, teremos a primeira matéria da série de reportagens Vamos Nos Casar. E agora? O nosso quadro de curiosidades traz uma lista de famosos que são tão parecidos que parecem ter sido separados na maternidade. Vamos rir muito com os vídeos engraçados da internet. Tudo isso e muito mais, você confere agora no programa Marta Costa, desta noite, que está apenas começando. Muito legal. Bastante coisas e coisas legais, de relevância, coisas que a comunidade gosta de saber. E vamos saber agora, então, as datas comemorativas de hoje, dia 16, e amanhã, dia 17. A Silvinha fez um apanhado e traz as mais importantes para vocês. Em 16 de março, é celebrado o Dia Nacional da Conscientização sobre as Mudanças Climáticas. A data chama a atenção da população para essa questão e também para a necessidade de ações que reduzam o impacto dessas mudanças sobre a Terra. O aumento da emissão de gases de efeito estufa, como o dióxido de carbono, é considerado a principal causa do aquecimento global e das mudanças no clima. Estudos do IPCC apresentados em 2013 comprovaram que a ação humana tem intensificado e provocado essas mudanças, principalmente por conta da emissão em excesso desses gases, seja por queima de combustíveis fósseis para geração de energia ou por desmatamento. O Dia Nacional do Ouvidor foi comemorado no Brasil pela primeira vez em 16 de março de 2013, após a promulgação da Lei nº 12.632, barra 2012, onde foi instituído oficialmente o dia, fortalecendo o papel desse profissional, cujo objetivo é dar voz tanto interna quanto externamente ao cidadão, consumidor e ao funcionário, contribuindo para o exercício da cidadania. Legal, tá aí então as datas comemorativas? E eu gosto também de aproveitar este primeiro bloco para agradecer o pessoal lá da Chibata e já desfilar o meu look do dia, né? Aliás, toda novidade outono-inverno já está lá na Chibata e este vestido faz parte dessas novidades. Olha que bacana, te dá até para desfilar hoje? O que vocês acham? Hã? Ó? Lindo, né? Vestido maravilhoso lá da Chibata em mais uma semana e os looks, eu tenho certeza, estão lindos. E você gosta de ver, não gosta? Tem gente que quer um igual, que chega lá na loja pedindo o vestido que eu estava usando aqui, tem pessoas que copiam, levam na costureira para fazer. Muito legal mesmo. Então, este é mais um look lindíssimo lá da Chibata e eu quero agradecer a Renata e toda a sua equipe. Um outro apoiador que eu tenho o maior respeito, está conosco, um parceirão aqui do programa, o doutor Admilson Luiz Rosa lá da Clínica Exata. Ele está com um programa de implantes maravilhoso, gente. Ele faz mais de 300 todos os meses. Ele está devolvendo a autoestima, qualidade de vida para as pessoas, né? Tanta gente que tem uma falhazinha de dente na boca, que não come bem por causa daquilo, que não sorri gostoso por conta da falta daquele dente. Então, está indo no doutor Admilson. Além de ele ser muito bom no que ele faz profissionalmente, ele é um ser humano especial. Então, vale a pena ligar e agendar com ele e ver comigo agora o VT lá da Clínica Exata. Doutor Admilson Rosa. Experiência e excelência em implantes. Com mais de 300 atendimentos por mês. Agende sua avaliação. Doutor Admilson Rosa. Implante dentário ao seu alcance. Tá aí então. É só anotar o telefone. Agora amanhã cedinho você pode ligar que as secretárias dele estão lá para te atender com carinho e agendar um horário bem especial, tá? A agenda dele está assim, ó. Mas se falar que viu aqui no programa, ele dá um jeitinho de encaixar vocês. E as nossas selfies, hein? Estão chegando. Estou vendo lá na fanpage do programa, o pessoal está se empolgando e está enviando aí as selfies. Você também pode enviar a sua. Envie sua selfie para a nossa fanpage. Ela poderá aparecer aqui no programa. Como a selfie da semana, viu? Curta a nossa fanpage facebook.com.br Programa Marta Costa TV UP. Entra lá, coloca a sua selfie e nós vamos mostrá-la aqui. Tem muita gente mandando e hoje ainda vai ter uma selfie aí. Vamos mostrar a selfie de alguém no programa de hoje, mas queremos mostrar a sua também. É só enviar, viu? É a página do programa que está passando aí, não é? Olha aí a página do programa. Vamos ver a selfie. Olha aí. Essa selfie já foi enviada para a gente. Olha que linda, né? Bacana mesmo. Mande a sua também. Faça uma selfie bem criativa. Usa aquele pau de selfie. Pega a tchuma toda no evento onde você está ou lá na sua casa, na escola, não pode. Pode no pátio. Dentro da sala de aula não pode, tá, gente? Dentro da sala de aula não pode, tá? Mas lá fora pode no pátio, na hora do recreio, né? Então, pega, faça a sua selfie bem criativa e mande aqui para o nosso programa que ela vai aparecer. Beleza? Vamos para o intervalinho. A gente volta com muito mais daqui a pouco. É bem rapidinho. Música 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 Música